Música Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores, tudo bem com vocês? O que que aconteceu? Eu vim aqui aproveitar... Nossa, cabelo... Isso, pessoal, se chama transição capilar. Ai, aqui, por favor... Obrigada, valeuzum. Então, como vocês podem ver, estou com a mesma maquiais, com a mesma roupa, com as mesmas coisas do vídeo anterior, por quê? Eu gravei um vídeo de perguntas e respostas e uma das perguntas era Quantos anos você tem e por que você criou um canal? Eu respondi logo que, basicamente, eu criei o canal porque eu não tinha o que fazer. Mas daí eu tive a brilhante ideia, não sei se tão brilhante, não sei se vocês gostariam, Mas eu achei brilhante a ideia de gravar o porquê de eu ter criado o canal. Por que que eu comecei e a história do canal em si. Então, vamos lá, porque a gente tem que ser rápido, que já tem um minuto de vídeo e eu não falei quase nada. Mas enfim, eu comecei o canal em agosto de dois mil e... não, em julho de dois mil e... dezesseis. Isso, ele já tem dois anos. Eu comecei o canal porque eu tinha duas amigas que queriam criar um canal. E elas meio que me contrataram pra gravar, editar e trabalhar mais ou menos com elas. Tipo, elas só iam aparecer e eu ia gravar e editar os vídeos delas. E enfim, postar, cuidar da mídia, enfim, todas essas coisinhas. Só que por um milhão de motivos não deu certo e elas pararam de... não quiseram mais isso. E nós desistimos desse projeto juntas. Aí então, eu comecei um canal pra mim. E o primeiro vídeo foi sobre o final de semestre. Porque julho era o final de semestre e decidi gravar um vídeo sobre isso. O meu primeiro vídeo é horrível. Eu nem aconselho vocês assistirem. Não dá nem pra ouvir o que eu tô falando. Mas o primeiro vídeo foi sobre o final de semestre. Durante uns meses eu postava vídeo uma vez por semana. Depois de um tempo eu parei de postar vídeo. Porque eu tinha que estudar pra um concurso. E ia acontecer um concurso que meus pais queriam muito que eu passasse. E na época eu queria passar. E eu parei de postar vídeo pra estudar pra esse concurso. Fiz a prova e depois ainda fiquei um tempo sem postar vídeo. Aí passou alguns meses e eu voltei a postar vídeo. Acho que foi em fevereiro de 2017. Que daí eu postei vídeo durante um mês inteiro. Todos os dias sem falhar um dia. E eu fiquei muito orgulhosa de mim. E eu amei aquele mês. Foi um dos melhores meses pra mim em produtividade, enfim. E depois eu fiquei mais um tempo sem parar. Se vocês forem contar, eu tenho acho que 130 vídeos aqui no canal. Se vocês forem somar um vídeo por semana. Eu não postei vídeo nem um ano. Assim, sabe? Não, tá. Um ano eu postei. Mas tipo... Eu nem tenho dois anos de canal assim, sabe? Porque durante vários momentos eu parei. Teve uma época que eu fiquei uns 6, 7 meses sem postar nenhum vídeo aqui no canal. Mas daí agora eu parei e vi que tipo... Se eu tivesse focado e se eu tivesse feito as coisas de forma correta. E sem atropelar e sem ficar com preguiça e parar de fazer as coisas. Eu já teria chegado nas metas que eu tenho pro canal pra esse ano, por exemplo. Que são mil inscritos. E voltar com a monetização. Porque antes eu tinha monetização. Só que agora o YouTube mudou a parceria. Daí agora nós não temos mais monetização. Então este ano eu tô tentando ao máximo não ficar muito tempo sem postar vídeo. Eu sei que agora eu acho que eu fiquei duas semanas sem postar vídeo. Mas foi porque eu tava em semana de provas. E de novo né. Essa desculpa. Eu sempre dou essa desculpa. E eu não queria fazer um vídeo só explicando do porquê que eu parei. Porque foi o motivo de sempre. Eu tava em semana de prova. Fiquei em recuperação em uma cadeira. Eu tava agoniada. E eu não queria me ocupar com outras coisas sem ser o estudo dessa cadeira. Porque por mais que não seja uma faculdade que eu ame. A gente tem que estudar. Tem que ir bem. Tem que se formar. Né meninas? E logo depois o meu avô faleceu. E tipo foi bem pesado pra todo mundo. Eu acho que eu fiquei uma semana. Minha vida parou por uma semana por causa do falecimento dele. De todo mundo da minha família na verdade. E daí fiquei duas semanas sem postar vídeo. Basicamente por causa disso. Eu basicamente, resumidamente, contei que em nenhum momento eu levei a sério o canal. E eu estou tentando agora levar a sério. E eu quero que isso dê muito certo. Como eu falei, é o meu sonho. Que esse canal dê certo. Que eu seja uma youtuber que me sustente com a renda trazida do AdSense. Porque pelos cálculos que eu fiz. E pelo valor que eu já tenho do AdSense. Dá pra viver sim. Com o Youtube. Só com o Youtube. Se tu trabalhar. Se você estiver de casa. Se tu tiver um bom público fiel ali. Que te acompanhe. E por mais que seja um pouquinho. As pouquinhas pessoas que me assistem. Eu sei que elas assistem sempre. Todos os meus vídeos. Então... É basicamente essa é a história do canal. Eu nunca levei ele a sério. Mas só agora que eu estou colocando a mão na consciência. E levando ele a sério. Então... É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conhecer um pouquinho da história do canal. Que na verdade é só tu abrir a página dos vídeos ali. Que tu já entende mais ou menos que nunca deu muito certo. Eu tenho alguns vídeos super populares. Por exemplo, os de canetas. Que tem quase 10 mil visualizações. Eu tenho vídeos que tem 5 visualizações. Pra vocês terem uma ideia. Então tipo... Oscilou bastante. E isso meio que me desmotivava. Daí depois me motivava de novo. Então foi uma loucura. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar like. Se inscrever no canal. Comentar aqui embaixo. O que vocês acharam. Se vocês acham que seria legal continuar. Se vocês acham que eu tenho que cair fora. E ser advogada. Estudante das leis lá. E fingir que nada está acontecendo. De eu pagar esse canal aqui. E é isso. Um beijo pra quem quiser. E até o próximo vídeo.